Música Mas Julia, eu não sei o que é, o que é que você tá imitando? Mas gente, como é que vocês não tão conseguindo adivinhar? Vai, bem fácil, bem fácil, ó, ó Eu acho que você tá imitando um elefante E sim, um elefante Não, acho que não, acho que o Julian tá imitando um leopardo Ele tá abaixado no chão Ó, muito bom, muito bom, Hannah Eu acho que é um cachorro Ou talvez... Não, gente, não é nada disso, vocês não percebem? Nada de animal Olha, sou eu, eu andando de skate E daí eu caí com o meu skate e tô fazendo uma manobra ao mesmo tempo Vocês não tão percebendo isso? Ah, tá louco, muito fácil, tão fácil Julia, não é pra fazer uma coisa tão complicada assim, tão difícil Você fez uma coisa muito cheia de detalhes Olha, eu vou fazer um bem fácil agora, ó Eu vou imitar um... É uma coisa Quem sou eu? Ah... Eu acho que é um elefante Um elefante? Não Ah, então eu acho que... Sei lá Você... Oh, peraí, gente, já venho Eu acho que é a pizza Ai, meu Deus, tô com tanta fome Tomara que seja logo a pizza Olá? Oi, tudo bem? O meu nome é Sandra Eu sou sua nova vizinha Prazer Oi, tudo bom? Ah, eu gostaria muito de conhecer vocês Ah, que casa legal Nossa, tudo enorme aqui Ah, sim, tudo bem, Sandra? Prazer O meu nome é Martin Seja bem-vindo A nossa vizinhança Você é muito fofinho Muito obrigada Ai, que bom que tá aqui Ai, que legal Opa, eu acho que ficou marcando o meu botão aqui Mas tudo bem Ah, sua mulher não ciumenta, né? Oi, pai E aí, quem é? Ah, não é a pizza Oi, crianças É a nossa vizinha nova, Sandra Oi, crianças Ai, que fofo Nossa, uma criança de cabelo vermelho Ruiva, que lindo Ai, que menino mais fofo Ah Ah, que mulher doida Por que ela fala tão rápido? Nunca vi Quem será que é essa? Ah, que bonitinho E quem é a outra menininha? Ai, que fofinha Também tem o cabelo vermelho E a outra loirinha Ai, meu Deus Que crianças lindas O que vocês estavam fazendo? Que tipo de água vocês beberam? Eu quero ter filho desse jeito Ah Oi, tudo bem? A gente tava brincando Você quer brincar com a gente? Ai, adoro brincar Sim, quero brincar sim Ah Bom, gente É São todos lindinhos, sim Ah Bom Vamos fechar a porta Ai, meu Deus Meu Deus Eu não vou conseguir voltar pra casa agora Eu preciso brincar com vocês Vocês são muito fofos Ah, ok Então tá bom Mas uma pessoa brincando é legal Meu Deus Olha Que animal eu sou Vamos ver se vocês conseguem Ah Um elefante? Eu acho também que é um elefante Ah, ok Nossa, foi muito fácil Cadê a mamãe? Acho que ela subiu Ai, agora é minha vez Olha, eu vou fazer um também Vocês vão conseguir acertar Eu não terminei o meu É um elefante Ele tá tomando banho Olha O meu vai ser bem fácil Crianças, você tem que adivinhar É o nome de um filme, ok? Olha, eu vou fazer assim É um elefante Ah Não, não, não Não é um elefante É aquele filme Aquele filme É Prenda-me se for capaz Sei lá Não, não é Olha Você precisa vir aqui, loirinho Vem aqui Ó, me dá a mão O quê? É O casal O casal brigando Deve ser então Papai e mamãe Parece um casal brigando Aí você me dá a mão aqui Uhum Agora você vira de frente Bem romântica Bem romântica esse filme, gente Vocês vão acertar Ah, deve ser o que eu vi com a mamãe É Chama Chama É Não sei É Aquele do casamento É do casamento É o casamento Vocês estão se casando Sim Agora você tem que me beijar Não, não vou beijar você Tá doida Sai fora, mulher Eu, hein Ah, então Agora é um casal brigando Com certeza É aquele filme romântico O amor bate a porta Ei Que coisa é essa De beijar Eu acho que eu vi esse filme Com a mamãe O quê? Beijar o papai? O quê? Martim, o que está acontecendo aqui? Que mulher está tentando te beijar? Que coisa é essa aqui na minha casa? Ah, querida É a nossa nova vizinha Ela foi entrando E não me deixou falar não E aí acabou se enfiando aqui Brincando Oi, tudo bem, Cláudia? Ai, que lindo que é seu marido, né? Você está brava Porque eu tentei beijar seu marido? Ah, espero que não Não, imagina se eu não estou brava Sai logo da minha casa, queridinha Porque não tem nada a ver Eu não te convidei Você é uma vizinha muito incômoda Ih, tchau Agora que eu plantei o carro Está tudo perfeito Ô, querida Eu não sei Essa mulher é louca A gente nem se beijou, na verdade Ela veio aqui em casa E foi entrando Uma coisa doida Eu não sei o que aconteceu Ah, Martim Eu já falei para você Então, na frente das crianças Você faz isso? Ah, filme Esse eu acho que é o filme Daquele que entra a polícia Vem e prende o bandido Como que chama? Olha, está tudo certo Eu consegui fazer ele ficar Irritado com ela Eles estão discutindo Pode vir Ai, nossa Eu acho que vai dar tudo certo No plano do meu amigo Ele vai conseguir formar o par Ah, vocês ainda estão brincando? O que está acontecendo aqui? O papai não beijou de verdade ela Eu entendi Mas olha só Você fica deixando Mulheres estranhas Entrarem aqui em casa? Eu já te falei para não Ainda a mulher falando que é Vizinha Sei, consigo imaginar Querida Pelo amor de Deus Não ia fazer isso Na frente das crianças Para de fazer esse drama A gente estava brincando De mímica Cláudia Cláudia Minha querida Ah, eu não sei não O que é Filme é esse Está muito confuso Ah, só pode ser aquele lá Aquele Casamento Casamento que desmorona Ah, eu já falei para você Que eu não quero nada com você O que você está fazendo aqui? Cláudia Como você está brigando muito Com seu marido Eu imaginei que seria A minha chance De te pedir em casamento Venha ser feliz comigo Cláudia Case-se comigo Seja minha mulher Eu já te falei Que eu não quero nada com você De onde você tirou isso? Vai embora Eu nem deixei você Entrar na minha casa É, o que é isso? Quer casar com a minha mulher? Dá para respeitar? O que você está fazendo aqui? Ah, isso é ótimo Olha só Ela casa com ele E eu caso com aquele loirinho Bonitinho Ai, achei ele uma graça Anda Saia já daqui Eu não quero casar nada com você Eu não sei porque você Fica se escondendo E me perseguindo Uau O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo mais nada Nem eu Ah, só pode ser aquele filme Coisa de política Alguma coisa assim Poxa, eu nunca brinquei assim Tanto tempo Com tantas pessoas diferentes Martin Se você estiver pronto E não quiser mais casar com ela Eu estou pronta Quê? Que bagunça é essa aqui? Gente A porta da casa Está aberta para vocês saírem Subam daqui Vamos embora, Sandra Vamos embora Eu acho que deu tudo errado Não deu certo O que a gente tentou fazer? Eu Eu te amo, Martin Eu te amo, Cláudia Ah, pronto A gente merece isso Agora a gente vai ter que começar A andar com a porta trancada E não deixar nenhuma pessoa estranha Entrar em casa, Martin Ah, eu sei, querida Eu não sabia que esse maluco Estava te perseguindo Bom, espero que eles se casem Nós estamos casados Ei, mãe Pai Vocês estão brincando A gente não está entendendo nada Vocês estão fazendo o quê? Ah Nossa Olha, eu estou super estressada Eu não entendo o que aconteceu aqui Martin Esse cara é totalmente maluco Ele ficou louco Por mim E agora eu não sei o que fazer Nós temos que trancar a casa Se cuidar Ah, com certeza, querida Desculpa Eu não tinha percebido Essa mulher se fingiu De nossa vizinha Para entrar aqui Bom, gente O filme que a gente estava fazendo Era O Elefante na Porcelana Ei, acertei Do elefante Tchau 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 Tchau